Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu vou bater um pagodinho na bundinha gordinha dela Pega pepa, pega pepa, pega pepa, pega pepa Elas vem rebolando gostoso, machucando a minha costela Pega pepa, pega pepa, pega pepa, pega pepa O braço inverta, vai, não quebra na sequência do pé da pepa Pega pepa, pega pepa, pega pepa, pega pepa Lê com um sol tacador Só pra pesadinha Solta a cara do... Só pra pesadinha 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 Ele com um sol tacador Só pra pesadinha Por onde o óleo é chave e passa, nunca é esquecido Tá que cê comprou nisso Tá que cê comprou nisso Piscando o aboço Eu transo não naquele pique Arrastei pra treta No baile nós é mídia No baile os meló marola Aperta o balão Acende, puxa, frente e solta No mamão tá o cocão Com whisky, Red Bull Na outra o lançar perfume Eu me comentei mais um Só o tênis é meu Joguei o boné pra trás Não sei se hoje Vou te la poste armando O Crencal vinclaia As piranha lhe olhando Piscando o aboço Meu transo não naquele pique Arrastei pra treta Com minha anela Tá que cê comprou nisso Por onde o Alexandre passa Nunca é esquecido Por onde é que se tudo passa Nunca é esquecido Tá que cê comprou nisso Tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia No baile os meló marola Aperta o balão Acende, puxa, frente e solta No mamão tá o cocão Com whisky, Red Bull Na outra o lançar perfume Eu me comentei mais um Só o tênis é meu Joguei o boné pra trás Não sei se hoje Vou te la poste armando O Crencal vinclaia As piranha lhe olhando Piscando o aboço Meu transo não naquele pique Arrastei pra treta No baile nós é mídia No baile os meló marola Aperta o balão